Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal NicoVTR, eu sou o Nico E hoje a gente vai entrar nessa casa abandonada Sei que aquele vídeo que eu falei pra vocês darem joinha pra mim visitar ela Não chegou aos 200 likes, mas eu vou visitar ela mesmo assim Porque muita gente aí me pediu pra visitar ela, então vamos tá visitando E eu não tô visitando sozinho, eu tô visitando com vocês, beleza? Porque eu pra visitar sozinho eu sou muito cagão Então já vai deixando joinha nesse vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito E bora entrar lá comigo? Só pra avisar primeiro a história dessa casa Tem duas versões que me passaram Eu não sei qual delas que é verdade Mas a primeira é que essa casa seria de um bruxo que fazia umas magias meio estranhas E aí foi abandonada E a outra é que essa casa aí, o casal que morava nela se separou e tá embargado judicialmente até hoje Eu não sei qual que é a história da casa, o que que é A gente só vai visitar pra ver como que é Ver como que tá, né? O estado de conservação da casa E ver se a gente acha alguma informação, né? Pra tá passando aqui pra vocês Então, mano, se liga só Aqui é a garagem Vamos entrar aqui pela porta mesmo Tem muito, muito mapa Aqui tem tipo um pátio, ó Bom, acho que não tem ninguém Se liga só bastante desenho nas paredes Um chucky ali Aqui tem o que parece ser um banheiro, né? Um buraco lá em cima Aqui lareira Uma estatueta Teve gente até acampando aí, ó Tem barraca, velho E o caso não é pequeno, não? Aqui tem um quarto Vamos lá, outro quartinho Depois vamos ver se a gente consegue acessar aquele quartinho Aqui é uma barraca, galera Que doideira Esse quarto aqui tem acesso Aqui Provavelmente aqui era uma cozinha Vários desenhos aí Com referência A Aquela folha Primeiro eu vou ver aqui dentro da casa Depois a gente vai lá pra fora Mano, tem vários quartos aqui Um capacete Que loucura Alguém inventou uma língua aí Alguém escreveu numa língua E tem um desenho de uma mulher Mano, cabuloso Olha isso Que doideira Piazada E olha esses quartos aqui Piazada Muito cabuloso O bagulho Muito quartinho pequeno Sério Não sei por que tanto quartinho pequeno Que pira que é essa casa Vamos ver aqui por fora Aqui tem Aqui parece ser uma casinha de cachorro Cheio de ninho de vespa Cheio de ninho de vespa Parece ser um banheiro Desliga a escada Que pesada Aqui a garagem Várias referências a banda Black Sabbath Nirvana Que louco Que louco Tem uma goteira Uma infiltração Muito louco É triste ver uma casa grande Assim jogada e Sendo estragada com o tempo Piazada É triste Mas vai saber a história A gente não sabe De quem que era O que aconteceu Nessa casa Só sei que É medonho ali É uma É uma energia pesada Tá ligado Comenta aí O que vocês acharam Dessa casa Se vocês querem Que eu venha visitar ela de noite Deixa o joinha aí Aí a gente vem aí Visitar ela de noite Só sei que de dia Já dá medo Imagina de noite Visitar esse lugar Aí sozinho Ainda por cima Tudo bem Que falei que sozinho Eu não tô Eu venho com vocês Mas mesmo assim Rapaziada Dá um Dá um receio De visitar esse lugar Esse daqui É o que Deveria ser o jardim Da casa A mata atlântica Tá Tá se recuperando Aqui Então Já deixa o joinha Nesse vídeo Se você quer que eu faça Mais vídeos como esse Comenta aqui embaixo O que você achou Se você viria visitar Um lugar desse Sozinho de noite Aí quem sabe Eu crio coragem Venha visitar aí de noite E também compartilha Esse vídeo com pessoas Que você sabe Que gostam desse tipo de vídeo Porque quanto mais gente Assistindo mais vídeos Assim a gente consegue fazer Beleza? Então meu Grande obrigado A você que assistiu Fique com Deus Valeu Até mais Fui Tchau Tchau